Eu comecei a fumar com 17 anos, quando eu fui prestar o meu primeiro vestibular. Vi um rapaz fumando, pedi um cigarro, ele me deu, e aí eu nunca mais larguei. Comecei os meus primeiros tragos ainda com 18 anos de idade. Eu fumei compulsivamente até os meus 45 anos. Porque as pessoas não sabem, de fato, que tabagismo é uma doença, que tem um SID. Eu falo, pessoal, vocês sabiam que tabagismo é uma doença que tem uma classificação numérica? E todos eles, a maioria, faz uma cara de espanto. A dependência é tanto química, por conta da nicotina, como comportamental. A nicotina consegue fazer com que a pessoa ligue hábitos ao ato de fumar. Sempre que eu tomava o meu café, eu já colocava automaticamente um cigarro na boca. Eu passei por duas crises de pneumonia graves, e o medo foi me tomando conta de uma forma que eu falei, se eu não parar de fumar, eu vou morrer. E foi quando eu decidi procurar ajuda. O programa estruturado, que é com base no material do INC, do Ministério da Saúde, ele é montado em quatro sessões estruturadas, e depois a gente dá sequência nas sessões de manutenção. Ele funciona mesmo. Geralmente, a partir da terceira sessão, muitos já conseguem parar de fumar. A quarta sessão é o marco final da sensação do cigarro. Então foi necessária uma força de vontade muito grande. Não existe milagre para parar de fumar. Tem que ser uma decisão. Contudo, quando se segue o protocolo, os processos sugeridos, o milagre acontece. Já teve pacientes que me relataram que ligaram o 136, e que gostaram muito, que foi uma experiência nova, né, para elas. Pela minha experiência, o 136 ajuda e bastante os pacientes. Legenda Adriana Zanotto